Nós estamos aqui em Santo Antônio do Leverger, olha o Eugênio saboreando uma água fresquinha do seu pote na residência dele. Eugênio, quantos anos você tem essa relíquia aqui na sua casa? Eu acho que tem uns 40 anos, 40 anos. Passou de pai para filho? Passou, pai já faltou, agora tá só eu e a mãe. Mamãe bebe só aí do pote? Do pote, direto. E ele fica bem fresquinho por fora, né? Fica, do pote lá dentro. Fica molhadinho, suado, o que que acontece? É isso que gela água? Não é o barro que refresca ele, ele é feito de barro, mas quermado. Aí ele fica suadinho por fora? A água ele não tá aqui, ele fica bem quermadinho. Você gosta de manter essa tradição, né? Nós vimos ali, Eugênio, você soprando, acendendo um fogo, no fogão a lenha, né? Fogão a lenha. E olha só a dona Maria do Sr. Tico aqui também em Santo Antônio do Leverger. Olha só, água cristalina. E esse pote aí, quantos anos a senhora tem? Mais de 40. A senhora sempre bebeu água de pote? Sempre, comprei esse pote, fazia festa, entia, levei água, botava no canto. Desde criança, tomava água de pote? Desde criança. Costumou tomando água de pote? Já bebeu água no pote e na cabeça. Quebrava o pote e mamãe dava no mim. Já apanhou porque quebrou o pote? Já apanhei porque quebrei o pote. A senhora acha que a água do pote é mais sadia? É mais sadia, mais gostosa. No outro tempo não tinha geladeira, tudo bebia água do pote, era engraçado de ter feito. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 76. É difícil pegar gripe? Eu sou difícil. Eu nem não tenho vacinada, que eu sei vacina que vem. Não tomo água gelada para ficar com a garganta inchada? Inflamada? Nunca criei dor na garganta. Parabéns pelo pote aí, a senhora tomando água de pote até hoje? Tomo água do pote até hoje. O sototinho é uma dessas pessoas que ainda preserva essa cultura. E olha o potinho dele lá no canto aqui da sua cozinha. Um pote bem antigo, mas que tem uma água bem fresquinha, né sototinho? Bem fresquinha. Mas não tem gripe. Não tem gripe não? É muito difícil. E esses que bebem na dinadeira, sempre estão com gripe. Pode olhar. Quantos anos que o senhor tem esse pote aqui? 35 anos. O senhor comprou ele aonde, lembra? Comprei na fazenda São João. Aonde que fica essa fazenda São João? Lá em Cuiabá, Santa Estrada, que vai para Santarém. E aonde o senhor foi mudando, levou o pote atrás? Levou atrás. Nunca ficou. Geladeira? O senhor não quer saber de geladeira? Nem de geladeira, mas não uso a água dele. Olha o sototinho lá, olha o sototinho saboreando a água fresquinha do pote que usa há 35 anos. Parabéns pelo senhor preservar essa cultura. O senhor curte o resumo do dia? Curto. A senhora imaginava que o resumo do dia entraria na casa da senhora um dia? Não, não imaginava, não. Já assistiu muito o resumo? Já assisti, já assisti quase todo dia. Todo dia. Bomba, bomba, bomba. Hoje eu estou com o amiguinho roio azul, o Zé Humberto Fraza. Hoje eu estou com o roio dia.